Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA Online, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com o Nicholas Fala Rápido, mano Vamos lá pessoal, fazer mais um serviço aqui que se chama Apocalipse Zombi Na verdade esse é um serviço aqui no Playstation 4, né? Ele tem disponível no PS3 também? Sim Minha nossa, então bora lá Bora Galera, serviço do Carlos Code, hein? Apocalipse Zombi E a gente vai fazer em primeira pessoa aqui, vamos ver o zumbi em Full HD Vai, Nicolás Ah, mano Acho que o Nicolás tá com delay, mano Cara, eu tô com um lag sério mesmo É, mano, lag mental, mano Olha o cachorro no GTA aí, ó Ah, mano, mas ficou muito real, mano, que isso, hein? Que que é isso, meu Deus? Olha que nem a equipe do Mike, olha o Mike como é que eu estou Ah, sai pra lá, mano, você tá bizarrão com esse olho vermelho ali, velho É, ele já é um zumbi, mano Nossa Nicolás zumbizão, galera Eita Olha o galinhão insano, mano, ó, querendo caçar os caras, mano Ah, que isso? Bota a primeira pessoa aí, first Não dá pra pôr, velho Mentira, dá assim Ei, zumbi, ei, zumbi Mano, isso aqui ficou muito louco, hein Nossa, essa pistola AP é muito AP Que arrombado Essa pistola é automática, né? Eu tô indo no soco, eu tô indo no soco, né? Sério? É a pistola que ela AP, AP AP de apelando? Tá aqui, achei um zumbi, toma, aqui, toma zumbi Oh, tu me confundiu com zumbi, hein Ah, o Nicholas dá pra cair Não, 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 me deixa Cara, isso aqui tá parecendo sabe o que, velho? Doquim, nooo Pior que parece, mano É, mano, ó Tá igualzinho, mano Estreguei, eu toquei de cara no chão Ó, vou no soco, vou no soco Eu também tô no soco, velho Morri É inseridade total Caraca, velho Vocês morreram, velho? Como assim, velho? Não, o Lala me matou também, né? Corre pra água, corre pra água Porque o zumbi não gosta de água, mano Vem, zumbi, vem, zumbi Será que o zumbi não gosta de água? Como é que tu sabe? Não sei, eu vim aqui Mas é que o zumbi morre na água, afogado Ih Hein? Toma Eles perseguem Toma, seu arrombadinho Ih Pisão, quase que eu matei mal Pisão na cara Olha, eu não sei se o zumbi morre afogado Sabe por quê? Porque devido às mutações genéticas, né? Nossa Sabe pra lá, mano Sabe pra lá, mano Toma uma azeitona aí, ó Toma uma azeitona Mas será que ele sabe nadar? Será que ele sabe nadar? Não, ele... Pode ser um zumbi mutante Que ele adquiriu habilidades de animais marinhas Então ele pode adquirir o oxigênio da água Nossa Será que o zumbi precisa de oxigênio pra sobreviver? Faz sentido, faz sentido Vinha, nossa Toma Ficou uma questão agora É, mano, uma questão entreaberta, mano É, se ele já morreu Como é que ele vai morrer afogado? Não tem como E por que ele morre com um tiro na cabeça? Porque daí ele tem danos ao sistema nervoso Toma 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 Pior, né? Ele tá... Tiro não soba Tiro na... Fez Nossa Ui Ah, velho, é só... Corre aqui pra água, velho Não dá pra esquivar do zumbi, não, velho Não consegui esquivar Vem cá, vem cá, vem cá Tipo, ele dá sogo em você Cara, mas é muito... É, na água eles não vêm, velho Chega aqui O zumbi não vem aqui de cara Agradecer Sério mesmo? Vamos, vamos na água todo mundo lá pra ver se eles vêm Chega aí no esgotinho, mano O zumbi não gosta de água, galera Graff Ah, é? Não vai vir na água, é? Toma uma tira na sua cabeça, então Minha... Ui, que isso? Tem um zumbi atrás de você, Mike Ah, fica arrombado Troca, ele me pegou no pulo Sai pra lá Eu vi esse garneão insano Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo aqui, ó Ele entrou na água Morra Ih, mas olha o tanto que tem ali, velho Véi, eu vou sair lá bem louco, tipo assim, ó Como se fosse o último dia Cara, mas eles não acabam não, né? Só se finalizasse o serviço, né? Sim Minha, nossa Deixa eu ver aqui pro outro lado, velho Sai zumbi Toma Nossa, esmaguinho ali Olha, olha Zumbi em primeira pessoa é insano, mano Cara, esses zumbis aqui estão muito insanos Muito mesmo, velho Toma, rapaz Toma Olha, ó, me encarando Ai, que isso, velho Ai, nossa, velho Aham, que isso, cara Nossa Venha, venha, venha Cara, esses zumbis aqui são lutadores Eles estão indo pra água Ele não consegue esquivar, velho Ele tá indo Zumbi lutador de boxe, mano Ele não vai pra água O zumbi trava aqui, ó Ah, ele desviou Nossa Vai pra cano lá, velho Toma Nossa, o galinho se deu Vamos nessa, galera Toma, arrombadinho Eu vou morrer Eu vou morrer Não Olha aqui Tem um invasor aqui Que não é zumbi, gente Olha aqui Morri Vou morrer, vou morrer Minha, nossa Cadê? Eu vou pegar o Jet Sky O Jet Sky Ô, Mike, onde que eu tô aqui, mano? Cadê você? Olha aí pra água, velho Vou atropelar esses zumbis, mano Nossa Cadê, velho? Leve eles pra água pra atropelar todo mundo aí, velho Toma Ó Nossa Isso eu pego, isso eu pego Nossa, tô dando areia com o Jet Sky Tô dando areia com o Jet Sky Nossa, vocês são muito insano, velho E eu voltei pra água, velho Nossa Ó o cara Ó o cara, velho Ó o cara, velho Ó o cara, ó o cara Não consigo acertar ninguém Sobe no Jet Sky Ah, tá de brinco Ó, mano Da hora o Jet Sky aqui no No modo First Person, hein Ih, morreu Ih, morreu Vou, eu vou dar uma rampada aqui, velho Vem zumbi, vem, me infecta Fura aqui, velho Toma A cara Me infecta Como assim, velho? Ó o cara Ó, cadê a rampa, velho? Ô, esse é que sou eu, hein Tá aqui, ó Ih, mas a rampa é pro outro lado? Ih, ó os zumbis, antes de você, Alan Ó, tô levando dano Isso aí Nossa, se fosse um só é dois Toma Nossa Na verdade era eu Eu vou aí junto com vocês, velho Fui Fui Atropelei um Nossa, velho Ele não aguentou a pressão Que isso? Toma aí Ah, velho Eu vou lá pegar o Jet Sky também Vão tomar chumbo Vão tomar chumbo Vocês tão pegando o Jet Ski, mas o objetivo é capturar... É o maletinho, mano É, mano É o maletinho Captura é o maletinho Vem cá, você não entra na água, né? Você não curte um banho, né, rombado? Tô ligado Informação importante Como é que eu não dou as pessoas? Sabe qual é a informação? Qual? Jet Ski não se chama Jet Ski, é uma motocicleta aquática Ah, sai pra lá, mano Jet Ski é marca, mano É Jet Ski, galera Ah, fi Alguém já viu aquele comercial da Marinha Brasileira? Já Sim Eu quero mostrar o dedo no meio, velho Os Jet Ski são as pessoas... Não, os pedestres são os nadadores Nossa, velho, olha aqui O zumbi não ataca se eu estiver em cima do Jet Ski Deixa eu ver Ah, ele fica só olhando, né? Aqui, ó Dedo Dedo no meio, na sua cara Ah, fica arrombado, você galinha, velho Toma Toma, arromba Toma Toma Chute na sua boca Rouba, 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 rouba Vai daí, galinhão Nossa Olha lá, velho Nossa, os zumbis estão me chutando aqui, mano Que isso Cheguei, zumbi Ó, todo mundo me olhando aqui, ó Seu sanguinário Toma 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 na cabeça Toma Ih, tô sem munição Toma, chute Corre, dona Corre, que apocalipse zumbi, hein Corre, minha filha Corre, arrombadinha Que loucura É, mano Muita loucura, mano Agora pra finalizar Muito bom Não, não, não Peraí, peraí, peraí Vou ter que tirar uma... Ah, vá que não dá pra acessar o Instagram aqui Não dá, velho Nossa, mãe Que pena, velho Que pena, velho Porque é mentira de azeitona, mano É, mano Achei que se curtia uma azeitona Que isso, velho Ó, o zumbi correndo atrás das gurias, velho Ei, zumbi safadão, hein Zumbi espertão, mano Toma aí É, o zumbi tem cérebro, Rafa É, mano Meio comido, mas tem, né Toma aí Toma Morreu Eita Minha morreu aqui Ela morreu, ela morreu Toma Sai de perto de mim Seu inútil É, mano Captura a maletinha, hein Bom, galera O zumbi tem me matado É, mano Bom, galera Mas é isso aí O objetivo aqui foi Mostrar os zumbis Em primeira pessoa, né Que isso, né É Ó o cara É que eu matei o zumbi Ó o cara Peraí, deixa eu matar esse zumbi Olha o directivo Não era o zumbi Nooo Isso aí, ela Mata esse zumbi, velho O cara ficou a pergunta Será que o zumbi morre afogado? Escreva nos comentários Nooooss Eu vou dormir Eu vou dormir Morrendo 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 Eita Eita Nossa Zumbi Zumbi deu uma da direita Ali Nossa, salvei você, M.I.C Salvei você, M.I.C Que isso, velho Se zumbi era boxeador Só pode Eita Boxeador? Mas sim, velho É o zumbi Depois da morte Bom, galera Mas é isso aí Só pra mostrar Em primeira pessoa Realmente Tá muito bonito Que no Playstation 4 Os zumbis estão realmente Insanos Insanos Então é isso aí A gente vai ensinando por aqui Fala um tchau aí, Mike Falou, pessoal Fala um tchau aí, Nicolas Não, você que é químico Responde a questão Nossa Subi, mãe, afogado Morre 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 Tchau Ele não vai dormir de noite É, mano Foge pra água, mano Então é isso aí, galera Valeu E fui Falou Adeu Adeu